No mês passado nós tivemos a publicação de uma nota técnica lá da social, a nota técnica 2 de 2023. Ela foi publicada no dia 17 do 5, eu ainda não tive tempo até o momento de fazer vídeo pra vocês. Então vim aqui fazer esse vídeo de atualização, então fica comigo até o final. Fala ZP Conectado, aqui é Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu tô aqui pra gente fazer um vídeo de atualização, vocês sabem que sempre quando é publicada alguma novidade técnica lá da social, eu venho aqui e mostro pra você onde é que tá, e basicamente a gente olha o que mudou de uma versão pra outra. Então eu tô aqui em mais um vídeo desse. No mês passado foi publicada uma nota técnica, eu tava sem tempo de fazer vídeo, mas agora eu parei aqui pra fazer esse vídeo pra você, pra gente poder dar uma olhada o que mudou no layout de uma versão pra outra, né? A nota técnica ela vai trazer os pontos de alteração que teve. Então a gente vai ver tudo aqui nesse vídeo. Aproveita então e já deixa o like aí nesse vídeo que eu vou aqui compartilhar agora a minha tela. Aqui no portal do social você vai aqui nos três pontinhos, tá? Vai em documentação técnica e essa nota técnica ela foi publicada aqui no dia 17 do 5. Gente, tava devendo esse vídeo aqui pra vocês. E ela já tá aqui, ela já tá aqui consolidada nos layouts aqui, ó. Ela já tá aqui nesses layouts aqui da lateral e já é os layouts considerando essa nota técnica. A nota técnica ela produz alguns ajustes no layout vigente. Então hoje a gente tá usando no social o layout da versão 1.1. Essa nota técnica ela fez pequenos ajustes ali nesse layout, tá? Aí você abre essa nota técnica, ela tá bem aqui, ó. E aqui, pessoal, basicamente ele vai dizer o que que mudou, o que que tá mudando nessa nota técnica, tá? Aqui ele vai dizer que essa nota técnica tem como objetivo apresentar ajustes no layout do social que são necessários, certo? Aqui, pessoal, junto com a nota técnica ele vai publicar os layouts, tabelas, regras de validação, os esquemas XSD que estão aqui já disponíveis também pra você olhar, tá bom? Aqui no item .3 ele vai demonstrar aqui quais são as alterações. Aqui no 3.1 ele já vai destacar aqui as alterações que já estão implementadas, tanto no ambiente de produção restrito quanto no ambiente de produção. Então eles publicaram essa atualização aqui e essa atualização já tá disponível. Os desenvolvedores de software, eles já podem fazer o ajuste no software e disponibilizar pra vocês porque já tá disponível no ambiente de produção. E aí ele vai dizer quais são essas alterações. A gente teve uma alteração lá no 2200 no campo de sucessão, alterada a validação. E aí ele vai dizer qual foi o motivo aqui, ó. O ajuste para que seja permitida a informação do SEI independente da data de transferência. Então, pra você entender aqui, provavelmente deveria ter ali alguma regra, né? Que não permitia você informar o SEI e agora ele permite você informar o SEI lá no campo tipo sucessão, né? Sucessão de vínculo. Então teve essa alteração aí, tá? Antes de nós continuarmos aqui, eu queria perguntar se você tá inscrito aqui no canal, se você não tá inscrito no canal. Aproveita agora pra se inscrever aí, clicando no botão de se inscrever, tá? A sua inscrição é importante demais após geração de conteúdo. Então, verifica se você tá inscrito aqui no canal e se não tá inscrito, só é clicar aí no botão de se inscrever, tá bom? E aqui, pessoal, se você quiser se aprofundar mais, você pode vir, abrir os dois layouts, tá? Você pode abrir esse layout anterior e o layout novo pra verificar o que mudou ali na descrição dentro do layout. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro item aqui, ó. Campos sucessão de vínculo alterado a validação. Ajuste para que seja permitido informar o SEI independente da data de transferência. Aqui na versão 1.1, antes dessa nota técnica, ele tava com esse texto aqui, ó. Eu tô aqui no grupo 137, na linha 137, no grupo sucessão de vínculos. Ele é facultativo, mas se for preenchido, as outras linhas é obrigatório preencher, certo? E aqui, na linha 138, ele vai dizer que, ó, tem aqui, ó, preencher com código correspondente ao tipo de inscrição da tabela 5. Ele vai dar aqui as possibilidades. O item 6 é o item do SEI. E aqui ele vai ter essa regra aqui, ó, somente é permitido informar o item 6 se a data de transferência foi igual ou anterior a 31 de 12 de 2011, tá? Tinha essa regra de validação aqui dentro do layout. Na versão 1.1, já consolidada com essa nota técnica 2, ele não vai ter, ó, aqui na linha 38, ele não vai ter mais aquela validação, ela foi removida. Então, assim, usando essa metodologia, você pode ir estudando, né, os outros tópicos aqui que foram alterados. Então, teve uma alteração aqui no 2205, teve uma alteração no 5002, aqui teve a alteração de tabelas, aqui, ó, teve uma uniformização das tabelas de países, da social e da FD, REINF, né? O que mais aqui? Algumas atualizações de regras de validação. E aqui abaixo, ó, tem algumas alterações que elas vão ser disponibilizadas no ambiente de produção a partir do dia 1º do 7, que é agora quando vai entrar o grupo de processo trabalhista, que é exatamente ali as regras que estão relacionadas a esses eventos. Ó, eu tenho aqui o 2500, teve ali algumas flexibilizações, ó, grupo de eventos de processo trabalhista, está excluído, foi excluída essa regra aqui que tinha ali dentro do layout. Flexibilização para não precisar informar a base de cálculos zeradas em períodos de referência que não haja complemento de remuneração a declarar. Tinha uma regra lá no evento que, se não tivesse nada, você tinha que preencher com zero. Se eu não me engano, a regra era essa. Agora, você não precisa informar mais nada, tá? Deixar ali em branco que o sistema, ele vai, o evento, ele vai ser aceito no caso. E aí teve outras alterações aqui mais pontuais, ó, inclusão dos valores 7, 8 e 9 e validação. Isso aqui é o campo tipo de contrato, então lá no 2500 tinha lá os tipos de contrato. Bora ver aqui, eventos de processo, 2500. Eu tinha ali um grupo tipo de contrato, vamos lá olhar ele, ó. É esse aqui, ó, informações do contrato. Eu tinha do 1 ao 6. Agora, foram incluídos 7, 8 e 9. Então, lá no novo layout, se eu for aqui no grupo de processos, vamos ver aqui, vai carregar. Agora, eu tenho 7, 8 e 9, vamos ver aqui, ó. Aqui é o tipo de contrato, entrou aqui, trabalhador com vínculo de empregado formalizado em período anterior ao social, responsabilidade direta e trabalhador cujos contratos foram unificados, inicidade contratual. Então, foram incluídos esses tipos de contrato aí. Aí, eu vou ter outros pontos aqui. Esse aqui é um evento de retorno. Teve aqui um ajuste na tabela 29. A alteração de descrição dos códigos 12, 18 e 51 e do código 12, 21 e 51, correção na descrição. Teve aqui a exclusão da regra base de processo trabalhista, tá? Que é basicamente essa regra que ele flexibilizou aqui. E aqui embaixo, eu tenho algumas outras alterações que estão previstas para ser implantadas só em setembro, 1º do 9, que é um ajuste lá no 12.02, que é um evento para órgãos públicos. Então, teve um pequeno ajuste ali também, tá bom? Esse vídeo aqui, galera, é mais para mostrar para você que essas alterações do social estão saindo sempre e que você precisa sempre, lembra? Sempre que sair uma atualização. Para dar uma olhadinha. Nesses vídeos que eu estou fazendo para vocês aqui, vídeos pontuais de atualização, eu já mostro até para você como é que você faz para estudar. Olha, verifica, ah, eu trabalho com esse evento, bora ver o que mudou. É uma questão pontual, porque sempre, sempre o social, eu acredito que isso vai continuar, sempre ele vai estar publicando ajustes, publicando alterações, e você só precisa estar acompanhando toda essa evolução do social. Me diz se você gosta de conteúdos iguais a esse, conteúdos mais técnicos. Me dá um feedback aqui nos comentários, que dependendo da resposta de vocês aí, eu devo estar fazendo mais conteúdos de social aqui para o canal, para a gente tratar mais de conteúdo técnico. Eu acho que está no momento de a gente falar mais do social aqui também. para deixar você mais fera, mais afiado nessa social, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.